Música E atenção vascaínos, ó Vasco nada! Tudo! Então como é que é, que é, que é? Casaca, 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 casaca A turma é boa, é mesmo da fusaca Vasco, Vasco, Vasco! Música Música Em São Januário, o Vasco pegou o Joinville hoje à tarde O primeiro do Vasco custou, mas saiu Arturzinho chutou duas vezes pra fazer O segundo do Vasco, falha do zagueiro Mário pega de primeira e faz no canto Vasco dois, Joinville zero Agora o terceiro do Vasco, uma obra-prima de Arturzinho O drible e o chute valem até o replay, hein? Vasco três a zero, Arturzinho Aí no comecinho do segundo tempo, confusão na área do Joinville Jorge Luiz acaba cortando com a mão Um pênalti claro que o juiz José Assis Aragão marcou, repare O primeiro tempo você se lembra, três a zero E aí aconteceu o pênalti O Jorge Luiz meteu a mão na bola José Assis Aragão não teve dúvida, foi lá, marcou o pênalti a favor do Vasco da Gama Era a chance pro Vasco fazer o quarto gol Roberto foi lá com muita calma, repare E fez Vasco quatro a zero em cima do Joinville Aí o Vasco partiu pro contra-ataque rápido Bola virada de ponta a ponta, Arturzinho cruzou E Mauricinho marcou de cabeça, quase ali de peixinho E agora o último gol do Vasco O Etevaldo recebeu no seu campo Tocou pra Arturzinho E saiu correndo pra receber lá na frente E encobrir o goleiro Borrachinha Vasco seis, Joinville zero Placar final em São Januário Na goleada do Vasco sobre o Joinville Um destaque, o goleiro Roberto Costa Parece brincadeira que numa goleada de seis a zero O goleiro do time vencedor tenha se destacado Mas no caso de Roberto Costa É uma verdade Ele defendeu até pênalti E ainda saiu caçando o aniversário até pegar a bola Roberto Costa do Fantástico O goleiro do Fantástico neste domingo Roberto Costa do Vasco da Gama O goleiro do Fantástico no seu campo E aí Aplausos Aplausos